Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos falar das quests, das side quests que a gente tem nos jogos, que às vezes elas são mais difíceis que a própria missão principal do jogo, porque elas requerem coisas que vocês têm que fazer que sejam bem esforçadas e às vezes até chatas. Vamos falar então dessas missões secundárias que muita gente às vezes acaba até desistindo, afinal é secundária e em muitos casos não te dá um bônus muito grande, então a galera meio que deixa para lá, sabe? Mas muitos aí que querem completar o jogo acabam fazendo e passando por esses malbocados aí dessas missões malditas da sessão da tarde. Então antes da gente começar o vídeo eu quero avisar para vocês, se quiser concorrer a um PS5 e um Xbox Series X, acesse o primeiro link da descrição, leia as regras para você participar, só participe se você realmente for confirmar a sua participação, beleza? Então puxa um pouquinho daqui do nosso lado e vambora para o vídeo. No Hollow Knight, nesse joguinho aí magnífico de Metroidvania, que nós até falamos de um vídeo de um jogo aí ontem, se você não assistiu ainda, um jogo muito inspirado em Hollow Knight, assista aí o vídeo que saiu ontem aqui no canal. Enfim, no Hollow Knight, para você fazer, completar o jogo 100%, você tem também os pedaços de máscara, que são os Mask Shards, que você precisa ali de 16 para você completar a sua coleção ali e fazer o 100% do jogo. E, consequentemente, para você conseguir um desses aí, você precisa fazer uma pequeníssima side quest. Não tão pequena assim, né? Mas que é insuportável. Isso porque ela tem uma daquelas mecânicas que você tem que pegar uma coisa e levar até outro ponto. Isso por si só já é uma quest chata e muitos jogos lotam isso. Só que aqui tem um plus. Você precisa pegar uma flor, que é chamada Flor Delicada, Delicate Flower, e você precisa levar de um ponto ali, né, que é o de Hashing Grounds, e você precisa levar lá para o Queens Garden. Então você precisa cruzar basicamente o mapa de ponto a ponto para levar essa flor. O que, ok, né? Você tem Fast Travel, você tem as paradinhas. Nelanina, não. Aqui, não. Como diz o nome, essa flor é delicada. Então você precisa ir andando. Você não pode pegar portais, você não pode usar Fast Travel. E também você não pode tomar dano dos inimigos. Então você tem que ir atravessar deste ponto, que é o Hashing Grounds. Passar por até mais de um bioma diferente, de uma área diferente do jogo. E ir até o Queens Garden. Olha a distância de um ponto para o outro. Você vai enfrentar perigo, você vai enfrentar inimigos. E você não pode tomar um dano sequer. Você está no finalzinho e tomou dano? Volta lá, pega a flor de novo para fazer o processo. E, nossa, eu tiltei com isso aqui, velho. Eu tiltei que eu desisti disso aqui. Porque é muito chato. Além de ser leve atrás, você não pode nem tomar um daninho sequer, cara. O que torna isso aqui penoso. Eu acho que é a pior side quest que tem de Hollow Knight. É bem dificinha mesmo. Dragon Ball Genoverse, ele já, para mim, já é um jogo difícil por si só. Ele tem lutas bem longas. Os inimigos são bem fortes, dependendo dos chefes que você enfrenta. E, no Genoverse, quando você zera o jogo, você pode ter acesso às missões paralelas, né? Que se chamam Parallel Quests. E você tem níveis dessas missões, que são de mais fáceis a mais difíceis. E, para você fazer e completar as paradas todas, você, consequentemente, precisa fazer essas quests paralelas. E tem uma, que é a Quest Paralela 47, que é um verdadeiro pesadelo. Se você for no Google editar Paralel Quest 47, você vai achar centenas de pessoas perguntando no fórum se é possível passar. Pessoas perguntando como passar. E vídeos ensinando como passar. Porque é realmente muito difícil. Aqui você vai enfrentar uma série de guerreiros Z. Então, você vai enfrentar, tipo, o Yantia, o Kuririn, até uma Jinbu. E aí, no final, você vai chegando nas partes mais difíceis, que é principalmente o Goku e o Goten. E aqui, cara, a galera reclama muito porque eles são apelões. Sabe aqueles caras que ficam spamando o mesmo golpe o tempo todo nos joguinhos de luta? É isso aqui que você vai enfrentar. Eles vão ficar spamando o Super Kamehameha, que dá um dano. Não dá para você defender muitas das vezes. E a galera passa mal. E detalhe, tem limite de tempo ainda isso aqui. Leva uns 15 minutos que você tem para concluir. Se você não concluir nesse tempo, ou seja, se você ficar tentando ali e com cautela e tal, não adianta. Porque tem tempo e você vai perder. O tempo vai acabar. E é muito complicado essa luta aqui. Muita gente fala que tentou mais de 20 vezes conseguir isso aqui. Olha, 20 vezes 15 minutos quase cada para tentar. E os caras chegam no Goku, que é muito difícil. Eles já usaram os itens, já usou muitas das coisas. E está bangueado, está acabado já. E não dá, velho. É muito complicado mesmo. No Final Fantasy VIII, você tem um sistema de jogos de cartas, como alguns outros Final Fantasy possuem. E aqui, se você quer, é aquele cara que gosta de quando os jogos possuem um sistema de cartas. Você quer meio que colecionar tudo. Você passa alguns maus bocados em Final Fantasy VIII, pelo menos. Isso porque você tem a quest lá da Rainha das Cartas, a Queen of Cards. E para você conseguir todas as cartas, principalmente as cartas boas, você precisa perder cartas para ela. Sim, o jogo tem um sistema muito louco que você não pode, por exemplo, chegar e dar a carta que você quer para ela. Não. Você tem que jogar contra ela e perder para ela. O grande problema é que, às vezes, no processo que você quer perder uma carta, você acaba perdendo mais de uma carta. Então, você perde, às vezes, cartas que você não quer. E para recuperar, é a dor de cabeça. E por que você precisa perder cartas para ela? Tipo, qual o sentido? Pois é, como na Rainha das Cartas, quando você perde uma carta específica para ela, o pai dela cria uma carta, mais ou menos, com base naquela sua carta. Então, você perde uma cartinha, consequentemente, essa sua carta vai ser feita para criar uma outra carta que você vai precisar para completar o seu deck. E o pior de tudo é que, tipo assim, você perde uma carta para ela, o pai dela vai e cria, e ele dá essa carta para alguém aleatório do jogo. Então, você precisa lutar contra alguém, procurar pessoas ali em duelos de cartas, para você conseguir, consequentemente, acabar achando essa carta em específico. Isso fica bem chato. E o grande problema também da Queen of Cards é que, se você precisa enfrentar ela, você precisa lutar contra ela para pegar alguma carta, por exemplo, ou perder suas cartas, ela fica mudando de cidade do jogo. E ela muda para mais, acho que são mais de 5 cidades, se eu não me engano. Então, você tem que ficar procurando para onde a mulher está, indo nas cidades para achar ela para duelar, para poder procurar as cartas. Nossa, é um trampo danado para conseguir todas as cartas nesse jogo. Você precisa perder para recuperar, para achar a carta nova, para achar a Queen of Cards, que fica viajando pela cidade toda, igual uma turista louca da vida. É chato demais. Quem pegou isso aqui merece parabéns. E você, tipo, começa lá no disco 1 do jogo, só vai terminar isso lá no disco 3, no final mesmo, que é onde você consegue completar tudo. Se você conseguir, tiver paciência para isso. E nós temos aqui o jogo Legend of Le Gaia. Cara, esse jogo aí é uma das pérolas aí esquecidas, um RPG muito interessante. Esse jogo, inclusive, tinha um dos combates mais diferentes que eu já vi, que você meio que montava um sistema de combos quando era o seu turno. Então, você tinha uma barra e você podia escolher, tipo, o personagem atacar para a esquerda, para cima, para baixo, e nessa barra você combinava. Então, você colocava esquerda, esquerda, cima, cima, por exemplo. Então, ele dava dois golpes na esquerda e dois golpes assim para cima. Era muito da hora esse sistema. E com esse sistema de combo, você usava outros golpes, enfim, os especiais, etc. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar aqui da missão chata do jogo. Mas esse jogo é bem interessante. E uma das missões chatas desse jogo era uma questzinha, que você podia conseguir um acessório, que era um acessório que sumonava o Juggernaut, que é simplesmente um monstrão bizonhamente forte. Você precisava falar com o personagem lá, mas que para você conseguir, a quest ficava acessível só quando você chegava no level 99. O grande problema disso é que em muitos jogos você consegue chegar nesse level com um pouquinho de esforço. Aqui você demandava muito mais esforço, porque você terminava o jogo mais ou menos no level 40, 50, dependendo aí, e você tinha basicamente o dobro do seu level pela frente para conseguir um item. O grande problema é que o jogo não tinha a quantidade de coisas o suficiente para você chegar no level 99 fazendo coisas no jogo. Você tinha que grindar. Pois é, você tinha que ficar matando o bichinho repetidas vezes. Muita gente fala que passou mais de 20 horas só para pegar o level 99 farmando, meus amigos, farmando, fazendo coisinhas ali para conseguir, tipo, depois de zerar o jogo, pegar esse negócio. Muita gente fica entediada no level 60 e pouco, 70, porque é muito demorado. Só para pegar o negocinho para ver o Juggernaut. Pois é, hoje em dia você usa um cheezinho da vida, né? Mas, na época, na mão, isso aqui era sofrível. Eu acho que pouquíssima gente teve a paciente de fazer essa missão secundária aqui do talismã, porque era complicado, mano. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.